Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Mritan Gamaya Bem-vindos a mais um Jyotsha Namastê. Hoje a gente vai fazer assim, mais proximamente, porque eu vou falar um pouco sobre a bibliografia dessa nova temporada, com muita nakshatra na cabeça, e também porque o tripé da câmera não está aqui. Então vamos juntar, digamos, a necessidade com o momento. Então, para os próximos muitos vídeos pela frente, a gente vai ter três conjuntos de coisas. No primeiro grupo de vídeos, a gente vai falar do nome da nakshatra, quais são as estrelas e qual é o elemento deles. Isso é a parte inicial dessa fase 1. Aí a gente vai falar do Guna Cósmica, do Desejo, da Plataforma Celestial e Terrestre, e da Shakti. E aí a gente vai falar também do Gutra, que é a linhagem dos Saptarishis, a direção, onde é mais fácil de, digamos, se alinhar com essa nakshatra, do símbolo e do Devatan. Ok? Bom, aí nessa parte, a gente vai usar, na verdade todos os livros vão usar bastante, mas essa parte, o grande livro é esse daqui. The Divine Forces of Lunar Nakshatras, da Radei. Esse livro eu comprei lá nos Estados Unidos, no Ayurvedic Institutes. E a princípio, esse primeiro vídeo era só para falar do Devatan, de cada nakshatra. Porque cada Devatan aqui são uns belos, de umas 5, 10 páginas. O problema é que isso talvez não fosse ficar tão interessante para uma pessoa que está muito voando nessa história ainda. Então eu dei uma maneirada. botando outras coisas também nesse sentido, que eu acho que fazem parte desse primeiro set de coisas que a gente vai falar. Qualquer uma das nakshatras, a gente vai começar de novo pelo Ashwain. Depois disso, a gente vai entrar mais para a parte do Muhurta, que são as qualidades eletivas, ou seja, quais são os gunas, que normalmente são chamados dessa nakshatra, qual é a orientação do mukha, da boca, do que que, digamos assim, como é que o prana está fluindo, atividades auspiciosas e inauspiciosas. Tem umas coisas muito loucas assim para a nossa cultura ocidental, mas vamos adiante. A gente vai falar também dos mantras, que são bons para se relacionar com essas nakshatras, os lugares, uma planta ayurvédica e o vata pita e kafa do ayurveda. Ok? Bom, além disso, nesse vídeo, a gente vai, no geral, falar sobre qual é o regente do vinshotra, coisa que a gente já conversou no primeiro round de nakshatras que a gente fez no primeiro ano. quais são os lugares de exaltação, debilitação e etc. dentro daquela nakshatra sobre os sons de cada um dos padas, se tem classificação de vargotama, se tem classificação de gandanta, se tem puxa-cara pada ou baga e se tem as tamcha. Se você boiou nessa parte daqui, não se preocupa. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. também, explicando melhor cada uma dessas coisas. Desses set, bom, no set anterior tem aquele livro da Arade e também tem esse livro do Ben Bihari, Bepin Bihari, que é um livro relativamente, assim, fácil de comprar na Amazon. Myths and Symbols of Vedic Astrology by Bepin Bihari. Opa! É, fazendo a... Opa! ficou pior. Ficou pior. Ok? Esses dois livros, principalmente a parte do símbolo da Nakshatra, eu vou usar naquele primeiro set. Nesse segundo set, a princípio, o livro principal de referência tende a ser tende a ser esse livro aqui do Prashtri Vedi, The Book of Nakshatras. É um livro de referência bom para essa parte de Nakshatra e também esse livro da Camila Komila Sutton de Nakshatras. Eu publiquei recentemente lá no meu Instagram sobre isso também, o Thiago Namastê. Então, digamos assim, esses dois livros eles tendem a ajudar bastante nesse sentido. Deixar para mostrar os outros livros daqui a pouco. mas fique sabendo que o próximo vídeo a gente vai começar a, digamos, detalhar um pouco sobre cada uma dessas coisas que a gente está falando. A princípio era para ser dois vídeos para cada Nakshatra, mas eu acho que não vai dar para fazer assim um vídeo razoável. Se fosse fazer tudo o que eu a princípio gostaria de falar e tirando as partes que eu acho que daria para falar mas que ia ficar muito confuso também, ia ficar fácil um vídeo de uma hora. Eu vou tentar não passar disso em três vídeos. Até porque a câmera depois de 25 minutos ela divide e aí depois dá um problema. Não sei se vocês sabem, mas assim, essa história do vídeo de 15 minutos começou porque o iPad a princípio fazia um upload fácil direto do iPad se ele tivesse só até 15 minutos. Aí é meio que, é claro que tem um motivo TEDx de até 18 minutos, mas a questão do 15 minutos veio muito daí também. Agora eu já, estou livre do iPad por conta da câmera que a gente comprou na nossa benfeitoria do ano passado. Aê! Namastê! Então, eu vou tentar fazer com que esses vídeos fiquem algo em torno de 20 a 25 minutos cada um deles. Tomara que dê certo porque agora eu estou gravando um dia de outro já namastê também em inglês. Então, tem esse vídeo e o vídeo a seguir que tem que gravar. considerando sempre que o vídeo em português é bom para divulgar para o pessoal que não lê inglês, etc. Mas os vídeos em inglês, no geral, eles são mais aprofundados. Se você já estuda de outros e quer, digamos assim, uma visão menos introdutória, em inglês eu mando na cabeça da galera mesmo porque, no geral, tem mais público, digamos assim, avançado de estudo de idiotes. No Brasil, esses vídeos ainda têm uma função bastante de divulgação da mesma forma como há cinco anos eu comecei a fazer muito vídeo de divulgação de Ayurveda. Isso hoje em dia já tem, sei lá, mil e tantos vídeos. Vai lá saber o que vai acontecer daqui a cinco anos com essa quantidade de vídeos de idiotes. Mas, vamos que vamos. Tá? Então, o terceiro set vai ser mais relacionado a parte de uso das nakshatras em termos de relacionamentos, comportamento, uma parte de alguma forma mais psicológica. Porque as nakshatras estão muito relacionadas à lua, são mansões monares e a lua está muito relacionada à nossa mente sensorial, humanas, nossa mente emocional, humanas, mas também é o que a gente chama de personalidade de alguma forma, que é muito que a gente, digamos assim, na cultura ocidental grega, tende a identificar como signo solar. Bom, aí, livros válidos que eu acho que vale a pena mostrar para vocês dessa pesquisa que vai ser, digamos assim, a bibliografia básica dessa temporada. Tem esse livro do Denis Harness, Nakshatras, The Lunar Mansions of the Moon, of Vedic Astrology, na verdade, que é um livro bastante de referência nesse conceito. É um livro relativamente simples, é um livro bom para você começar a ler, ajuda. Ele é menos pesado e tipo, pancada na cabeça do que o do Prash Travedi e da Comila Sutton. Esses dois daqui eu sugiro vocês de alguma forma no geral lerem meio que depois de ler esse do Denis Harness porque ele é mais suave. Ele é um livro, digamos assim, foi um dos primeiros a ser escrito, então ele ainda é relativamente menos profundo e tal. Tem esse livro do Vic De Cara sobre as deidades, mas nesse sentido esse livro da Arade é um livro bem mais profundo, certo? Então, esse daqui é o básico para você ter uma introdução a essa noção dos dévatas. Esse daqui é o tipo rock'n'roll, segura aí que vai começar a chacoalhar. Tem um outro livro que eu comprei lá na Índia agora que é um livro digamos assim mais avançado, pode-se dizer dessa forma. Role of Nakshadras in Astrology. O autor é Radhi Kumara, que é esse cara daqui. E aí dá para ter uma visão um pouco mais indiana da coisa. Dá para ver como é que o Jyotsi ele é muito mais profundo do que a gente digamos assim acessa nos livros do ocidente via de regra. Não que necessariamente sejam ocidentais porque muitos deles são escritos por indianos também, mas tem coisa que não sai da Índia muito fácil não. Bom, então tem nessa terceira sete o gênero que é masculino e feminino, Gana que a gente vai ver cada uma dessas coisas. Varna, Vedam, Yeganakshadra Dosha, Madhya Marejo, Tarabala e Nadi Chandra. Bom, aí vem. Uma das coisas que eu vou apresentar nisso é desse caderno de anotações aqui da aula que eu fiz esse início do ano de 2017 lá na Índia com o Shri Devan, um astrólogo do Kerala que já conheço há um dois anos, é um cara bastante atencioso e deu, sei lá, uns dez dias de aula para a gente e uma das partes que ele deu é bem sobre essa parte que chama de compatibilidade. Na verdade, isso que eu vou falar é uma certa introdução ao tema da compatibilidade porque o negócio fica confuso. Cada linha, cada escola vai ter uma metodologia de entender e computar e gerar, digamos, afirmações em relação à compatibilidade seja para casamento, seja para parceria, seja o que for. Mas é um tema onde hoje em dia a Nakshatra ainda é bastante utilizada. A Nakshatra, o conhecimento da Nakshatra, eu estava escutando agora uma palestra do Ernest Wilhelm com o Ryan Corsack que são duas caras que eu gosto bastante de assistir entre outros. tem o do Michael Reed também que ele fala bastante de Nakshatras e tal, que foi o que eu usei bastante no primeiro módulo. Mas basicamente a gente no ocidente hoje em dia não tem tanto o conhecimento das Nakshatras de uma maneira acessível. Isso fica um pouco protegido como um segredo mais avançado do Jyot na Índia que eles soltam assim com mais cuidado. A parte dos rashes não que isso não tenha valor mas existem dois dois aí ouvidas um que os indianos publicam para o ocidente e outro que eles mantêm lá dentro. Por exemplo, a parte de metal pesado, etc. não é uma coisa que eles estão muito disponíveis para ficar jogando para o ocidente fácil. Mas dá para acessar no ocidente só que não é tão assim não toca campanha tanto tem que vivenciar mais na Índia. E essa parte dos relacionamentos tem livro no ocidente sobre isso tem o do esvobô da Light of Relationships que é um livro de referência nesse também. Mas eu acho que é um dos usos importantes das nakshatras além da questão do cálculo do vinshotaridasha que é normalmente para que a nakshatra é principalmente utilizada que é para dar o Mahadasha das eras do carmo como vocês viram nos vídeos anteriores. Certo? Então esse longo ano que vem pela frente que eu achava que iam ser 54 vídeos pelo vídeo ele já subiu vai ser 81 então essa nossa segunda temporada nossa vai dar trabalho e vai levar um tempo até ser concluído mas o projeto de pesquisa do Jyotsha Namastê é justamente para a gente poder sair um pouco do lugar comum das informações que tem fácil na internet e aprofundar um de outros mais assim de pesquisa e de aprofundamento tá bom? Então chegamos aos 70 e os próximos vídeos a gente vai começar a detalhar um pouco essas três folhas para quando começar a falar do Ashwini em diante a gente já está com tudo esses conceitos esclarecidos para não fazer que nem no outro ano na outra série na outra temporada onde eu ia explicando o conceito na medida em que eles iam aparecendo mas tudo bem foi divertido agora vamos para um segundo momento ok? bom bom ano bom longo ano boa segunda temporada aí para vocês tá bom? Namastê prepare-se para o incrível mundo do Diotes envia e-mail e vamos nessa Namastê tchau 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 tchau